Vamos ao vivo com Alfredo Neto que tem as ocorrências policiais. Na verdade, né Alfredo, não é nem ocorrência policial. Isso aí foi uma abertura de um buraco de esgoto e o carro acabou capotando. Foi isso mesmo? A tentativa de passar a rede de esgoto para uma residência que está em construção depois de uma chuva que acabou cedendo o solo. O motorista não percebeu, durante a sexta-feira acabou tombando com esse carro ao passar por essa vala. É uma Fiat Strada que estava fazendo entrega de botijões de gás. O motorista não percebeu o buraco, acabou capotando esse carro. Felizmente não teve ferimentos, saiu sem nenhuma lesão. Não foi necessário a intervenção do Corpo de Bombeiros ou do SAMU. A Polícia Militar foi chamada, mas não precisou fazer o boletim de ocorrência, já que não houve vítimas e nem crime. E ficou aí o prejuízo para o dono do veículo, que teve que chamar um guincho para poder remover esse veículo. E agora vai ficar aí com a reforma do carro que precisa para o trabalho. O caso aconteceu no bairro Jardim Maristela, zona sul de Três Lagoas. E, é claro, vai ficar aí para o proprietário desse veículo acionar a empresa que fez essa instalação na Justiça, que é a concessionária de água e esgoto aqui de Três Lagoas. Rael. Paz, que coisa, hein, Alfredo? Olha só. Ô, diretor, tem como colocar novamente as imagens? É impressionante. Olha aí a situação. É claro que o proprietário do veículo, da empresa, vai ter que entrar com uma ação judicial, né, atrás dos responsáveis. Já pensou? Ah, graças a Deus, graças a Deus, o motorista, o trabalhador aí conseguiu sair, escapar desse acidente, sã e salvo. Mas já pensou se uma tragédia acontecesse? E aí, o que que ia falar para a família desse trabalhador? Ah, foi um buraco. Meu Deus do céu.